Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, nosso momento delícia de todo dia, quando a gente pode estar aqui conversando com vocês sobre temas muito relevantes. Hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção, porque todos nós sempre temos uma preocupação grande com a questão dos cabelos, não é mesmo? E é disso que a gente vai falar hoje, porque historicamente o cabelo está associado à feminilidade, à beleza nas mulheres e também à virilidade e juventude nos homens. Os cabelos também têm sido indicadores de status social e profissional, além de ser usado em diferentes formas para representar culturas e religiões. Essa importância histórica do cabelo faz com que a sua perda possa ser constrangedora e difícil de superar, tanto para homens quanto para mulheres. Além de representar força, beleza, feminilidade e liberdade, o cabelo evidencia também a nossa identidade, o nosso estilo e muitas vezes o nosso humor. E vamos combinar que ela é símbolo do empoderamento feminino, não é mesmo? Todo mundo vai lembrar aí nesse momento daquela bendita balançada de cabelo que as mulheres aí fazem quando elas querem assim apresentar a sua cabeleira volumosa, a sua cabeleira esplendorosa, não é? E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio a Adriana Lima. A Adriana Lima, ela é biomédica esteta, é também terapeuta integrativa e vai nos ajudar a entender essa questão do cabelo e como manter a beleza dos nossos cabelos. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui no Conversa. É uma honra participar, meu amor. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Falar de cabelo é sempre uma delícia, né? Porque todo mundo quer ter um cabelo bonito, todo mundo quer aí apresentar uma cabeleira bacana. E quando esses cabelos, eles começam a cair, isso bate um pouquinho aí do desespero, não é mesmo? Com certeza, né? O cabelo, ele tem um empoderamento muito grande, não só nos homens, mas nas mulheres também. Você vê que hoje a vaidade, ela tá assim, por completa, né? Você vê muitos homens assim que tiveram perda de cabelo, que ficaram até sem cabelo nenhum, ficaram carecas. Hoje tem os tratamentos que fazem aquela implantação do cabelo. Porque o cabelo é como se fosse uma planta, né? E aí faz aquela implantação e o cabelo nasce novamente, com todo o cuidado ali. E aí a pessoa deixa de ser careca e fica com aquela cabeleira enorme, bem cuidada. E o cabelo, ele representa uma certa beleza, né? Não dizer assim que uma pessoa que esteja careca vai ficar feia, mas o cabelo, ele dá um... É como um rosto sem sobrancelha, por exemplo, né? Então, o cabelo enfeita bem o rosto do ser humano. É uma coisa bem inventada, o cabelo foi bem criado. Dizem, até pesquisas comprovam isso, que inclusive, muito mais as mulheres, quando elas começam a ter perda de cabelo, elas acabam também deixando de cuidar do corpo, né? Elas perdem a vaidade, elas começam a deixar pra lá um pouco. Os homens nem tanto, porque, vamos combinar, como dizem por aí, que a careca tem seu charme, né? Mas, para os homens, mas para as mulheres não é assim. Você percebe isso no seu dia a dia, de tratamentos capilares, que essa perda de cabelo nas mulheres também influencia no seu bem-estar geral? Sim, é porque, na verdade, quando a pessoa tem uma perda de cabelo muito grande, bem significativa, é porque ela está com algum tipo de falta dentro do organismo, né? Ou falta de ferro, ou falta de vitamina A, ou até um excesso de vitamina A também, a vitamina A também está bem controlada, para poder estar o bulbo capilar bem hidratado, nutrido, para esse pelo conseguir romper e sair e permanecer ali forte, né? Por exemplo, se você tem uma vitamina A muito alterada, muito em alta, você só vai ficar naquela fase anágena, né? Que é uma fase intermediária. Então, o cabelo não tem força e cai. Então, assim, o legal é que você esteja com tudo, assim, controlado, tudo direitinho, para que você não venha passar por isso. A lupérsia, que é uma doença que atinge muitas pessoas, né? Principalmente as mulheres, porque a lupérsia, ela também vem carregada, assim, do estresse, o estresse psicológico, que faz com que o cabelo caia com muita facilidade. E aí você põe a mão nas madeixas, que vem na mão um monte de cabelo, além daquele que deveria vir, dá um certo desespero, né? Então, na verdade, os cabelos caem, você começou a falar isso, né? Provocados, às vezes, por um excesso de vitaminas, às vezes pelo estresse. Quais são as outras causas? A falta de vitamina, a falta de nutrientes. Porque, assim, como tudo no nosso corpo, o nosso corpo tem que estar com o pH controlado, né? A gente tem um pH que ele vai do ácido até o alcalino. Então, assim, você tem que entender que o bubo capilar é como se fosse um vaso de planta. Ali nasce o cabelo e ali naquela raiz da planta tem que estar fortalecida para que aquele cabelo que vai para o lado de fora, ele consiga se sustentar. Se a raiz do cabelo não está firme, esse cabelo vai cair. E aí é como uma planta mesmo. Precisa de água, precisa de nutrição, precisa de ferro, precisa de vitamina A, vitamina D, que são vitaminas essenciais. A gente tem que ter um nível aí de cortisol e adrenalina controlado. Às vezes, uma pessoa muito estressada vai com a adrenalina lá no pico, né? Aquele nível de estresse que sobe. Às vezes, porque você tem problema hormonal. O hipotiroidismo, por exemplo, que é um hormônio que mexe muito, né? Com cabelo, com unha, com essas partes do nosso corpo que precisa realmente de nutrição e faz com que a gente tenha perda desses cabelos, né? Então, assim, o legal é você procurar se alimentar bem, manter um controle nos nutrientes, nas vitaminas que você está absorvendo. Por exemplo, o cabelo cai e você fala assim, ah, está com anemia. Nem sempre está relacionado à anemia. Às vezes, você está com o ferro baixo, mas você não está com anemia. E aí é o suficiente para o cabelo começar a cair. Porque o nível de cortisol também, quando está alterado, cai muito o cabelo. Então, o cabelo é uma parte sensível do nosso corpo. Apesar de ser, assim, você puxa o cabelo e fala assim, nossa, a raiz está firme, está forte. Mas qualquer desencadeamento faz com que esse cabelo possa cair de uma forma, assim, como uma pessoa que está em tratamento de câncer, né? E aí, ela geralmente perde muito o cabelo. Por quê? Porque aí os níveis hormonais dela modificam muito. Então, acaba que tem essa perda de cabelo também. Então, tudo que você modifica dentro do seu corpo, o cabelo responde. Porque é as extremidades do nosso corpo, né? A gente não vê o pelo do corpo cair, mas o pelo do corpo também cai. Ele também tem a troca dele. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Porque quando a gente fala da queda de cabelo, da alopécia, a gente está falando só do cabelo, né? Ou a gente está falando dos pelos do corpo doido? Normalmente, quando a pessoa tem uma queda de cabelo, também os outros pelos, eles vão ficar ralos? A alopécia, na verdade, ela atinge, geralmente, o cabelo da cabeça, né? Mas você pode ver que, às vezes, ele se estende com o cabelo da sobrancelha. Tem muitas pessoas, assim, no homem, no caso, na barba. Mas os pelos do corpo todo, quando você tem a falta de ferro, você tem a baixa da vitamina A, você tem a baixa da vitamina D, todos os pelos, eles vão trocando mais rapidamente. É porque o pelo do corpo, você acaba não sentindo, porque ele cai e ele volta muito rapidamente. Porque o pelo do corpo, ele é mais curto e ele... O crescimento, o nascimento e o crescimento, ele é muito mais rápido do que o da cabeça. Quer dizer, ter um cabelo longo, para você ter um nascimento de cabelo, até ele chegar no tamanho que ele está, você pode conviver que vai demorar, né? E essa é a diferença. Então, assim, você vê uma pessoa com o cabelo ralinho, sem muito cabelo na cabeça, você fala assim, nossa, a pessoa não tem cabelo na cabeça. Não, esse cabelo, de repente, ele não consegue atingir o crescimento. Ele não tem força para isso. Por volta de uma alimentação adequada, né? Uma má alimentação, uma rotina estressante, o dia a dia, né? Estresse emocional, que mexe muito com o cabelo, estresse emocional, geralmente, envolvida relacionamento, a vida pessoal da pessoa, né? Não só dívidas, lei, não. Tudo, tudo que vem te gerar um nível de estresse alto, vai mexer com esse bobo capilar. Uma pessoa estressada, ela tem queda de cabelo, isso é normal. Eu estou aqui conversando com a doutora Adriana Lima, ela que é biomédica esteta e também terapeuta integrativa. E a gente está conversando sobre cabelos, como fazer para a gente ter uma cabeleira bonita, para que os cabelos sejam saudáveis. Adriana, fala aí para mim, é verdade que o cabelo da gente é resultado do que a gente come? Qual a relação da nutrição com a queda de cabelo? A relação total. Como eu falei, né? O cabelo é como se fosse uma planta. Claro que não vive só de sol e luz. Mas para você ter uma ideia, a planta que não pega sol, não tem vitamina D, não cresce, não floresce, né? A planta que precisa de sol para poder viver. Então, assim, é o nosso cabelo. A gente precisa ter uma alimentação boa, adequada, manter o pH do nosso corpo aí, do neutro para o alcalino, né? Beber bastante água, não só se alimentar bem, mas beber bastante água, ter uma rotina sem estresse, tentar respirar antes de falar, né? Tentar não se estressar tanto com os problemas do dia a dia, tentar levar as coisas mais de boa. Isso tudo envolve, tá? Mas a alimentação, ela é fundamental. Se você tiver uma boa alimentação, você comer frutas, né? Proteínas, tudo que tem nutrientes para dentro do seu organismo, vai ajudar esse cabelo a crescer mais forte e sadio. Não só o cabelo, a unha, você vai começar a reparar a mudança, né? Da pele, uma pele bem nutrida, uma pele bem hidratada, tem toda a diferença. Eu costumo fazer um teste com as minhas pacientes que geralmente vem assim com pele, cabelo, né? Uma pele descamando, um cabelo bem... Você vê que está com aspecto opaco, que ela beba água, pelo menos dois ou três litros de água todos os dias, durante 15 dias, e depois ela volta. Porque geralmente essa pessoa não bebe água com frequência, e às vezes come na correria, então não consegue fazer uma alimentação na hora certa, porque tudo assim, o nosso intestino, ele faz aquela separação. Se o nosso intestino não estiver bom, ele não vai conseguir fazer essa separação. O seu terapeuta intestinal, então eu te falo com propriedade, que quando você tem um intestino que funciona bem, ele vai conseguir fazer aí a separação das proteínas, das vitaminas, para dentro do seu corpo, corretamente. Quando você é uma pessoa que você geralmente não vai no banheiro, tem constipação, você tem uma dificuldade muito grande relacionada ao teu intestino, isso aí vai refletir seriamente dentro do seu corpo, no cabelo, no próprio... em tudo, né? Até com questão ao câncer, que você adquire aí durante a vida, tudo isso está relacionado também com o intestino. Então, como você faz para ter um intestino saudável, uma alimentação saudável? Essa alimentação saudável cai dentro do seu intestino, o seu intestino está funcionando bem, ele vai fazer o quê? Ele vai separar esses nutrientes para jogar para dentro do seu corpo. Jogou para dentro do seu corpo, o que vai acontecer? Vai abastecer o que você precisa. Órgãos e todas as partes do nosso corpo, símbolos, sobrancelha, cabelo, unha, que precisa desses nutrientes para sobreviver. Nós precisamos. Na verdade, não é o cabelo que precisa, é o ser humano que precisa. Perfeito. Você está falando nos nutrientes, frutas, legumes, verduras, mas eu acredito que alguns eles podem favorecer mais. Quais são, na verdade, os nutrientes necessários para fortalecer o cabelo? Conta para a gente alguns alimentos que eles podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis. Mais favoráveis, primeiro. Então, você tem as frutas que tem a vitamina E, que tem vitamina D, que tem vitamina A. O abacate é muito bom para o cabelo. Banana é muito bom para o cabelo. Baçã. O limão é muito bom para o cabelo. O limão, ele é antioxidante. Então, você desintoxica o corpo, você vai fazer o cabelo melhorar. Eu tenho até um shot, que eu falo que é o shot capilar. que ele é feito com um limão, ele é feito com meia beterraba e três maçãs. Você passa essas três maçãs na centrífuga, pega aquele caldo da maçã, você põe meio limão ali dentro e meia beterraba batida. Você toma um shot para... Eu falo que é para o cabelo, né? Mas, na verdade, é para o corpo inteiro. Por quê? Porque ali você vai ter a vitamina E, você vai ter... É. E o shot, ele vai, assim, diretamente para o sangue, porque basta o intestino, o intestino já faz a segregação, ele separa tudo e já joga para dentro do corpo, entendeu? Então, colheres verdes, hortaliças, couve é muito bom para o cabelo. Tudo que é verde. Coentro é maravilhoso. Coentro, ele dá uma vida para o cabelo, mas para todas as partes do seu corpo. Até a pele melhora quando você cria o hábito de comer coentro, de colocar o coentro dentro de um shot. O coentro, ele é... É saúde. Coentro é maravilhoso. Eu coloco coentro em tudo. Faço pastinha com coentro, faço tudo com coentro. Eu amo coentro. Eu almoço em um local aqui perto que lá eles não têm esse hábito. Eu levo o meu coentrozinho dentro do saquinho, chego lá, a menina já sabe, eu vou lá e corto o coentro lá dentro, já já tinha a minha comida para eu poder comer. E ele é muito bom, assim, não é para fazer a filtragem do seu sangue, né? Ele afina o sangue, faz com que o pH do sangue se torne mais alcalino, como eu te falei. O sangue alcalino, ele vai melhorar a saúde do seu corpo. Então, tudo que vai alcalinizar seu sangue vai melhorar a sua saúde, vai melhorar seu intestino. Então, assim, muita água, bastante frutas, as frutas legais, acerola, limão, maçã, avacate, banana, todas elas são frutas muito boas. que tem o tomate, que é uma fruta, é maravilhoso, o suco de tomate é muito bom, ajuda bastante também no crescimento capilar. A gente está aqui conversando, né, com a doutora Adriana Lima, biomédica esteta, e também terapeuta integrativa, e está aí um monte de dicas para você, para ajudar a ter uma cabeleira bacana, para evitar a queda do cabelo, e para que você possa se sentir bem, não apenas em relação ao seu cabelo, mas como ela está trazendo o tempo todo em relação ao seu corpo como um todo, né, a gente ouve muito essa questão de que cuidar do intestino, isso traz benefícios para a saúde como um todo, dizem até que o intestino é o nosso segundo cérebro, né, em termos de, da relação com o corpo como um todo. Adriana, conta uma coisa para mim, essa história de que o café é inimigo do cabelo, isso é verdade? É, o café, ele é... Eu não gostei dessa história, hein, eu não gostei dessa história, porque eu gosto de café. Vai lá. O café é um velhinho bom, né, na verdade, as pessoas criam vício no café, mas o café, ele aumenta os níveis de cortisol e de adrenalina, né, então por isso que ele acaba fazendo com que o cabelo caia, porque quando você está com os níveis de cortisol e adrenalina em alta, há quebra do cabelo, e é por esse motivo, né, porque a adrenalina é aquela coisa que te acelera, né, muito, faz com que você chegue lá no pico do... Como é que se fala? Não é do estresse, é que você vê que a gente tem pessoas que dependem do café para se manter acordado, deixe mais agitado, então isso aí é o aumento da adrenalina, né, e do cortisol, e aí acaba não se faça com o cabelo, não fique com a força que tem que fazer, mas assim, não é também, né, ah, vou parar de tomar café, não, toma café, mas em dose homeopática, tem gente que é viciada em café, né, tem gente que aí... Verdade, verdade, aí tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Controle, exatamente. 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 Então, para mim, a boa notícia é que não tem problema tomar café de uma forma moderada, isso aí. Existem, dependendo do tipo de cabelo, existe um tratamento diferenciado, uma alimentação diferenciada para que você possa manter o seu cabelo bacana? Não, assim, o tratamento no cabelo, cada cabelo tem um tipo de tratamento, né, um cabelo mais áspero, um cabelo mais grosso, um cabelo mais fino, um cabelo mais seco, porém, na situação da queda, não, na situação da queda, o tratamento, ele acaba sendo o mesmo, né, o que a gente vai fazer é que, precisa de mais nutrição, precisa de mais hidratação, precisa de mais revitalização, mas no fato da queda, não, a queda está relacionada ao bubo capilar, a raiz do cabelo. Perfeito. Perfeito. E aí, a linha de tratamento realmente tem que ser dos cuidados mais internos. Uma linha para a queda de cabelo, exatamente, a gente tem também tratamentos internos mesmo, né, alguns tratamentos que a gente faz, não só na parte da nutrição, mas também injetáveis, tudo para poder estar melhorando esse bubo capilar, está fortalecendo ele para que os cabelos venham com mais força, né. Perfeito. Quem tiver com queda de cabelo, pode se tratar ou tomar remédio por conta própria, ou só enfatizar a alimentação e tudo certo? Uma pessoa que esteja com queda de cabelo, ela pode se automedicar? O legal é que se tiver com uma queda de cabelo muito acessível, vamos procurar um médico, um especialista, né, um endocrinologista, para ver como estão os hormônios, para poder saber o porquê dessa queda. É, se, por exemplo, se for uma alopecia, vai precisar tratar. Se for uma disfunção hormonal, vai precisar tratar. Geralmente, a queda de cabelo é mais relacionada a um fator. Então, você tem que procurar saber que fator é esse, para poder estar tentando melhorar a situação. Não adianta você ir na farmácia, comprar um remédio para crescer cabelo, ou comprar um sérum que está ali desanimando o pelo, que faz o pelo desenvolver, shampoo, continuando, tem vários na prateleira. Mas, isso é para um cabelo que tem pouca queda. Você vê uma queda normal, a pessoa quer fazer, tudo bem. Mas, se você está vendo que está em excesso, é porque tem algo muito maior por trás disso. Então, o legal é você procurar um profissional que, em termos do assunto, para poder estar te orientando. Muitas vezes, você começa a usar produtos por conta própria e você pode até piorar a situação da queda de cabelo que você tem, não é mesmo? Não é, não chega a ser nem piorar, né? Na verdade, vai piorar porque você não vai estar fazendo um tratamento adequado. Mas, é assim, você vai passar um shampoo para queda. Talvez ele melhore um pouco, mas não vai resolver a situação porque ele não é, de repente, adequado, de repente, só um problema hormonal. O shampoo não vai resolver um problema hormonal. Ah, estou com uma alopecia. Só um shampoo não vai resolver um problema de alopecia. Então, assim, estou com o meu estresse muito alto. Só um shampoo não vai resolver estresse. Imagina se o shampoo resolvesse estresse. Que delícia, hein? Pois é. Pois é. Pois é. Adriana, tem uma perguntinha aqui interessante para você, né? Que sabe cuidar de cabelo e tal, né? Existe algum produto que reverta a questão do cabelo branco? Não. Não existe. O cabelo branco não cai. Se você tiver a cabeça toda cheia de cabelo branco, pode ter certeza que você vai ali até o fim com ele. O cabelo branco, ele tem uma resistência muito grande. A raiz do cabelo branco, ele é bem firme, né? É o cabelo idoso. Então, esse cabelo aí, ele é bem resistente, bem firme. Não existe nada ainda que faça... É só tinta. Não se estresse. faça uma vida inteira de plena... Como é que se diz? Tranquilidade. Não se aborreça com nada. Não leve nada para o coração que de repente dá uma amenizada. Estou brincando. Se for genético, tem gente aí com 15, 16 anos que já tem cabelos brancos, né? Já tem gente que vai lá nos seus 50, 60 anos e vai começar a machucar o cabelo branco. Então, isso é muito que é relacionado à genética também. Perfeito. E a outra coisa é assim. É verdade que você... Se você arrancar cabelo branco, eles nascem mais, eles começam a ficar mais brancos mais rápido? Olha, sempre ouvi... Eu sempre ouvi falar isso. Eu acredito que não tenha nada a ver, porque, na verdade, o cabelo branco, ele tem o tempo dele, né? Não é porque se tiver um cabelo branco, vai nascer outro. Não é assim que nem o passarinho, né? Tirou um pouquinho da coisa da planta ali, botou no outro vazinho e cresceu a planta lá longe. Não é isso. Então, assim, eu não acredito muito nisso. Não existe nada comprovado que se arranca o cabelo, vai nascer mais o cabelo, né? Perfeito. Eu acredito que seja o tempo mesmo. Tá na hora que nascer o cabelo branco, vai nascer o cabelo branco. Não tem jeito. Tá bom. Adriana, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, né? E eu queria te pedir, assim, no seu recado final para o nosso telespectador, em termos daquilo que você... Orientação, dica mais dentro da sua despedida. Então, vamos orientar as pessoas a não acumular estresse, né? Tentar respirar fundo, não se discutir, brigar, tentar respirar fundo, conta até 10. Se alimente bem, coma bastante fruta, coma bastante alimentos verdes. O verde, ele é muito saudável, assim, bastante hortaliças, verduras, faz muito bem para a saúde, tanto corporal quanto capilar. E se sentir que o cabelo está caindo muito, se está vendo que o negócio não está legal, se está exagerado, procura um especialista, não deixa para depois, né? Tudo nessa vida a gente tem que procurar. A gente tem um Deus que cuida da gente o tempo todo, mas ele também nos dá uma missão de nos cuidar. Então, a gente tem que se observar o tempo todo, né? É agradecer a Deus, mas também tomar conta, isso faz parte. E eu acho que é bem isso. A vida, ela é assim. As pessoas vivem muito aceleradas o tempo todo atrás de umas conquistas que, às vezes, assim, impulsionam a pessoa, né? E a pessoa nunca está satisfeita. Se a pessoa tem 100, a pessoa está 200, tem 200 que é 500, e aí vai atropelando o tempo, né? Vai atropelando o tempo de vida. Tem um filme que eu assisti e que eu amei, que eu indicaria para todo mundo assistir, não é propaganda do filme, gente, que é com o Adam Sander, que se chama Clique. Ele tem um controle e ele consegue mover a vida dele para onde ele quer chegar. só que ele, aonde ele quer chegar, é muito tarde. É lá quando ele está bem idoso. Então, às vezes, a gente quer chegar em algum lugar e a gente vai atropelando tudo e com isso a gente vai acumulando estresse, vai acumulando coisas que, às vezes, são irreversíveis para a nossa saúde. Então, o ideal é que a gente se cuide sempre e espere o tempo certo para tudo nessa vida, né? Aproveita o momento presente, né? Exatamente. Não é onde você vai chegar, mas é desfrutar a caminhada, né? Isso faz toda a diferença. Muito bom, muito bom. Adriana Lima, biomédica, esteta e terapeuta integrativa. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você, meu amor. A participação conosco, tá bom? E a você também que participou, né? A nossa gratidão. Até a próxima. Tchau.